Opa, tudo bem? Hoje é quinta-feira, guia de responder os comentários. Então vamos lá, né? Olha aqui, vamos lá. Tiago Cordeiro. Elcio, acho que o Jungle REST Framework faz exatamente isso. Vou esperar o comentário do River, que manja do assunto. Nossa, tá difícil de ler hoje. Depois o Vicente. Oi, Elcio, o Tiago Cordeiro chegou primeiro. Que eu, mas não deixo de ver sobre o Jungle REST Framework, que faz exatamente um clude a partir do Jungle, mas com foco em RESTful. Inclusive, vou fazer um jabazinho. No meu canal eu tenho uma série de três vídeos que tratam justamente do desenvolvimento utilizando o Jungle e o Jungle REST Framework. E aí o Luiz Gustavo perguntou lá para o Vicente se o canal dele é o Python Pro. Bom, legal. Então, quem quiser, clica no nome do Vicente lá no comentário. Você vai ver o canal do Vicente, tá? De fato, tem três vídeos lá, longos, bastante densos, muito interessantes, sobre o Jungle REST Framework. O primeiro vídeo, ele fala sobre REST e HTTP. Então, cara, se você nunca parou para estudar HTTP, vale a pena assistir lá o primeiro vídeo. É bem legal, tá? Porque ele mostra as minúcias, os detalhes do HTTP. Vicente, não está claro para mim uma coisa, cara. É o seguinte, eu quero fazer um CRUD, tá? Eu quero ter tabelas no banco de dados e na ponta eu quero ter formulários para o usuário. Legal? O Jungle REST Framework faz isso tudo ou ele vai só até a API? E aí eu preciso construir esse client, eu preciso construir os formulários. Ele gera os formulários para mim? E aí vai uma sugestão, de repente fazer um vídeo, cara, eu conheço muito pouco o Jungle REST Framework e de verdade não estou motivado para estudar mais a fundo agora, não. Mas se você fizer, é legal, a gente divulga aqui, inclusive também, de repente um vídeo mostrando um demo do Jungle REST Framework. Menos denso, menos para quem já decidiu estudar, mas alguma coisinha. Cinco minutos, olha, vou construir um CRUD aqui, tabela no banco, construir a API, construir o client, tudo usando o Jungle REST Framework para a gente ver como é que é, como é a experiência de construir uma aplicação básica com esse negócio. Legal? A sugestão, tá? Aí, se achar que é legal. Luiz Gustavo. Elcio, se você tivesse iniciado a estudar hoje em guia para trabalhar com desenvolvimento, quais linguagens, frameworks ou tecnologias você estudaria? Parabéns pelo seu trabalho e canal, sucesso sempre. Já ia me esquecendo, lá no Campus da Vise tem como acessar algum, algum o quê aqui? Algum conteúdo gratuitamente? Muito bom. Luiz Gustavo, vamos lá. Se eu estivesse começando hoje, que guia que eu dou para o pessoal que está começando hoje, tá? Primeiro, você precisa conhecer aquele trio que é a base do desenvolvimento web. HTML, CSS e JavaScript. Que frameworks? Nenhum. HTML, CSS e JavaScript. As linguagens. Eu não sei quem viu aí a entrevista que eu dei lá para o School of Net, eu falei sobre isso, sabe? Eu vi o pessoal da Mozilla Foundation falando isso e eu não consegui me esquecer, cara. Eu achei fantástico. Ele estava falando sobre ferramentas e matéria-prima, o que você entrega de fato. E eles usaram uma analogia que eu achei fantástica. Eles disseram o seguinte, o framework é uma ferramenta. Então, se você vai aprender, por exemplo, vou aprender a usar Twitter Bootstrap, vou aprender a usar Vue.js, vou aprender a usar Angular, vou aprender a usar React. No fim das contas, o que você entrega para o navegador? HTML, CSS e JavaScript. Então, é mais ou menos assim. Você vai ser um marceneiro. Não entendo nada disso. Mas, digamos que você vai ser um marceneiro e existe hoje aí a ferramenta elétrica, ferramenta manual, ferramenta laser para você cortar a madeira. Você pode ser um marceneiro e não conhecer as três ferramentas. De repente, você escolheu. Não, eu quero trabalhar com ferramenta elétrica. Ou, não, eu quero fazer coisa artesanal com ferramenta manual. Ok. Mas, você vai ter que entender de madeira. Madeira é o que você, de fato, entrega para as pessoas. Você vai ter que entender de madeira. Então, não importa qual framework você escolha, você vai ter que entender HTML, CSS e JavaScript. Essas três coisas são os fundamentos da web. Então, precisa saber. E é mais legal começar com isso. Porque depois, quando você for estudar um framework, ele vai fazer muito mais sentido, sabe? Eu vejo um monte de gente aí começando direto, por exemplo, com um framework reativo. Ou começando, ah, eu vou aprender JavaScript. Aí, vai nas aulas de Node.js, NPM, começa a estudar pacotes do Node.js, vai para um framework e não aprendeu a linguagem ainda. Então, começa com HTML, CSS e JavaScript. Recomendo para todo mundo. Ok, estou confortável HTML, CSS e JavaScript. Quero aprender uma linguagem que seja mais de back-end mesmo. JavaScript é full-stack e tal, mas quero uma linguagem de back-end e tal. Python, recomendo bastante Python. É muito legal. É um bom jeito de começar. Porque é uma linguagem que tem uma curva de aprendizado bem suave. Não é muito ingreme essa curva. Então, você vai começar a se divertir muito cedo. Você logo vai começar a produzir coisas. E, além disso, é uma linguagem de uso geral. Uma linguagem bastante usada no mercado. Uma linguagem que tem crescido muito nos últimos anos. Então, você vai poder trabalhar com Python para o resto da vida. Não é um negócio que você vai aprender, ah, só porque é fácil, só para começar. Não, é hoje, por exemplo, a minha linguagem de programação predileta. É o que a gente usa na Vise aqui para boa parte dos projetos. Então, recomendo Python. Uma segunda sugestão é aprender PHP. Eu nem gosto da linguagem. Particularmente, acho PHP uma salada, uma mistura de conceitos ali. E a própria comunidade tem se debaquido com isso. A gente percebe que a cada versão do PHP, eles estão evoluindo a linguagem. Está ficando melhor, sim. Está melhorando. Mas, falta uma linha mestra de qual caminho seguir, sabe? Às vezes, eu percebo que as decisões do design da linguagem são meio camaleão. Às vezes, vai para um lado, às vezes, vai para o outro e tal. Mas, PHP é muito legal. Ah, é a nossa segunda linguagem mais usada aqui. E por que eu recomendo aprender PHP? Porque tem um legado enorme. Então, se você for trabalhar com tecnologias open source, tem um monte de coisa feita em PHP. Tem um monte de emprego para isso. Tem um monte de projeto. Então, é legal conhecer. Eu estudaria nessa ordem. Começaria com essas três fundamentos. HTML, CSS, JavaScript. Já dá para trabalhar com isso. Já dá para arrumar emprego com isso. Já dá para viver disso. Depois, iria para Python e, em seguida, para PHP. E aí, a decisão da ordem dessas duas, eu começaria em Python. Mas, de repente, você está num lugar que, puxa, PHP é a linguagem. Tem oportunidade imediata de emprego. Então, pode ser. Pode funcionar. É o que eu recomendaria. Mas, naturalmente, essa é uma escolha subjetiva. Vai ter gente aí que vai recomendar começar com .NET. Vai ter gente que vai recomendar começar com Ruby. De verdade mesmo. Tem umas questões de gosto nisso. Então, não quero discutir esse assunto. Eu dei as minhas razões aqui. Legal? Sobre conteúdo grátis no Campus Online. Legal. Vamos lá. Luiz Gustavo, você pode acessar aqui. Olha só. Campus.Vise.com.br. Aí, você vem aqui em login. E aí, não tem conta? Cadastre-se gratuitamente. Então, vai clicar aqui. É um cadastro simplesinho. Quatro campos apenas. Fez esse cadastro. Você pode acessar. Você vai ver toda a lista de conteúdo. Você não vai poder acessar todo o conteúdo, claro. Porque a gente tem conta para pagar. Mas você já vai poder acessar lá. O curso básico de terminal. E a introdução de Python para programadores. Já vai dar para ter uma ideia. Se você gosta dos vídeos aqui do canal. Você vai gostar do Campus Online. Porque é basicamente a mesma coisa. Eu sou eu programando. Tela de código. Não tem o meu rosto. Não fica a bolinha com o meu rosto o tempo todo. Porque como é conteúdo mais longo. Então, a gente achou que não valia a pena editar assim. Mas sou eu programando. E explicando o que eu estou fazendo o tempo todo. Se você gosta do canal aqui. Você vai gostar do Campus Online. Legal. E o Maicon. Elcio. Poderia falar de cálculos de precisão com casas decimais em JavaScript? Poderia. Mas eu não quero falar só disso não, Maicon. Mas eu vou prometer para você. A gente vai fazer um vídeo. Não respondendo aos comentários. Um vídeo da série regular do canal. Eu vou dar uma dica de sobrecarga de operadores em Python. E aí eu vou falar de precisão com casas decimais. E vou mostrar como faz isso com JavaScript. Como faz com Python. E eu vou aproveitar para fazer a propaganda do Python. Para dizer por que a gente gosta de Python aqui. Mas eu vou mostrar em detalhes o porquê que isso acontece. Como é que faz e etc. Está prometido aí. Mês que vem sai um vídeo sobre esse assunto no canal. Beleza? Valeu.